Os produtores de alheiras de Mirandela estão a ser confrontados com o cancelamento de encomendas por causa dos três casos de botulismo alimentar que foram notícia este fim de semana. Os produtores dizem que os consumidores estão a associar o nome da marca Origem Transmontana com todos os produtos da região. A confusão está a ser gerada pelo nome Origem Transmontana, que pertence à marca que comercializa as alheiras, cuja ingestão foi associada aos três casos de botulismo alimentar detetados no final da semana passada. As autoridades mandaram retirar do mercado enchidos e queijos dessa marca, que está a ser relacionada com todos os produtos originários de Transmontes. E há já consequências para o setor de fumeiro, principalmente para os fabricantes de alheiras de Mirandela. Já tivemos alguns cancelamentos de encomendas, porque o alarmismo foi tal. Houve notícias de jornais que foram simplesmente títulos de letras grossas para as pessoas verem e acaba por alheira sofrer neste meio. É óbvio que suscita a dúvida nos consumidores e nós nestes últimos dois dias, ontem e hoje, tivemos variadíssimos telefonemas de alguns consumidores finais e alguns clientes e distribuidores que querem manter a segurança em termos de nossos produtos e levantam questões que são pertinentes, como é óbvio. Estes fabricantes de fumeiros já pediram às autoridades para ajudarem a esclarecer os consumidores, impedindo que uma marca ponha em causa uma região. Mesmo assim, receiam que o consumo diminua, sobretudo de alheiras. Naturalmente, os consumidores retraem-se e ficam com algumas dúvidas. A questão aqui é exatamente a marca em si, origem transmontana, que faz aqui a ponte entre uma marca só e uma região em si, que nada tem a ver com a marca que estamos a falar. Também a entidade gestora do fumeiro certificado de Vinhais fez questão de se demarcar da situação, afirmando em comunicado que a marca origem transmontana não certifica os produtos, pelo que não está sujeito ao rigoroso controle efetuado pelas entidades certificadoras, que obrigam ao cumprimento escrupuloso das normas de produção regulamentadas, como é também o caso das alheiras de Mirandela. É um produto que, além das análises químicas regulares, tem as análises microbiológicas também muito regulares e um controle muito apertado. Portanto, são produtos que são feitos em unidades industriais. Normalmente, os casos de botulismo estão associados ao fábrico caseiro, onde não haverá tanto rigor. Entretanto, a investigação das autoridades ainda está em curso, com vista a um esclarecimento cabal da fonte de contágio dos três casos de botulismo alimentar. Uma doença grave com sintomas digestivos e neurológicos. É provocada por uma toxina produzida por uma bactéria, geralmente presente no solo e em alimentos mal conservados. Pode provocar paralisia dos músculos e, em último caso, levar à morte por asfixia. As autoridades de saúde avisam os consumidores que têm em casa enchidos e queijos da marca e só da marca origem transbontana que não os devem consumir.